Vem chegando, rapaziada, comentando, exatamente, e o novo treinador do Botafogo aí me pedindo pra estar falando, tá ok, galera, exatamente, chegou a informação aqui pra o nosso canal, tá, já peça a sua inscrição, compartilhe os vídeos aí com os amigos, comente, ativa o sininho pra não perder nada, caso você perca, é porque você não está vindo aqui no canal também, até porque também tem crianças de menor de 18 anos de idade que não pode ativar aqui o sino, né, tá desativado pra você, então você tem que vir toda vez aqui que tá saindo direto o vídeo no canal, todo dia tá saindo vídeo, Autori, você vai chegar no Botafogo mesmo, fala aí pra nação, Botafoguense, fala aí pros alvinegros, hein, é nóis, galera, tamo junto, fala galera, campeão de 1995, eu sou Paulo Autori, o novo treinador do fogão, e mais um aqui, agora, isso aqui é Botafogo, hein, galera, tamo junto e um grande abraço. Tchau, tchau.